Um homem chamado Dennis percebeu um incêndio que estava se iniciando lá de fora de sua casa, então chamou os bombeiros e enquanto esperava, começou a gravar a situação, e veja você mesmo o que ele registrou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti